Veja, hoje nós estamos no domingo na oitava de Natal. Acabamos de celebrar o Natal do Senhor e já estamos celebrando essa solenidade da Sagrada Família. A igreja faz com que a gente recline a nossa intenção, o nosso olhar, mais uma vez para o presépio. E ali contemplar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. De muitas formas Deus poderia vir ao mundo, mas Ele quis escolher uma família. Deus preparou tudo para que Jesus pudesse então chegar até nós. E não só vir à terra, mas ser um de nós. Esta é a troca de presentes do céu e da terra. O céu que nos dá a divindade. E a terra que manda o céu, a humanidade. Nesta troca de presentes, quem ganhou foi a gente. Porque com este sim de Maria, com o sim de José, com este nascimento querido por Deus, o homem vai poder deixar as trevas e poder contemplar a luz. Mas para isto é preciso, então, fazer aquilo que Jesus veio fazer. Chamar todos os homens e as mulheres à conversão. Chamar todos os homens e as mulheres a voltarem o seu olhar para Ele. E hoje, de modo especial, a família de Nazaré. Nos coloquemos na cabeça de Maria e José. Que teve por vocação o cuidado de gestar o próprio Filho de Deus. Todo mundo que gesta um filho quer o melhor para o seu filho. Imaginem Maria e José pensando que o que eles conseguiram dar para o Filho de Deus foi o nascimento numa estrebaria. Se fosse da nossa parte, a gente ficaria frustrado. Mas Maria e José, diante das dificuldades, e é isso que nós precisamos também olhar, nesta santidade da Sagrada Família, que em meio às suas próprias dificuldades e desafios, não abandonaram Deus. Não se esqueceram de Deus. Permaneceram com Deus até o fim. Triste das nossas famílias que desistem de Deus porque ganham ou porque perdem alguma coisa. Triste as nossas famílias que querem caminhar nesta terra sem um plano de Deus. Pois o plano humano é falho. Ele nunca vai conseguir fazer aquilo que o plano de Deus fará na nossa história. Por isso que precisamos olhar para a família de Nazaré e perceber que assim como Deus mesmo projeta o seu amor para a humanidade, somos hoje responsáveis em cada família a também projetar este amor. não é à toa que a primeira leitura de hoje nos falava sobre o cuidado. O cuidado de pais, dos pais para com os seus filhos, dos filhos para com os seus pais. Deus deu uma autoridade. E o cuidado não pode estar atrelado ao Estado, não pode estar atrelado às redes sociais, não pode estar atrelado à igreja. O cuidado dos seus filhos é do pai e da mãe. Que às vezes na irresponsabilidade terceirizam. Mas o cuidado primeiro é seu, pai. O primeiro cuidado é seu, mãe. Quando você chegar no céu, Deus vai dizer para você o que é que você fez com o filho que eu te emprestei. Você deixou o cuidado com quem? Quantos de nós hoje vemos uma civilização, uma sociedade, uma geração fraca, descuidado com as coisas do tempo, descuidados com si mesmo, uma geração fraca porque pai e mãe não ensinam mais o não. em algumas famílias a criança manda mais do que o pai e a mãe. Já desde pequenininho parece que tem autoridade sobre a casa. Ora, é preciso olharmos para a família de Nazaré. Jesus era obediente a Maria e José. Diante da perda de Jesus e este reencontro de uma angústia total de Maria, Jesus então relembra Maria de que ela não é dona do seu ministério, mas ela é mãe cuidadora. por isso que a palavra de Deus dizia também pais não intimidez os vossos filhos porque vocês também não são donos deles. E quantos pais que escolhem a vocação, que escolhem o gerro, que escolhem a faculdade, que escolhem isso, que escolhem aquilo e aí os filhos vão mal porque eles não fizeram essa etapa de escolha. Quantos pais e mães impedem dos filhos a entrarem no convento de serem padres porque querem netos, porque isso, porque aquilo? Pais, mães, não intimidez dos vossos filhos, ao contrário, alegrai com eles, dê forças a eles, mostrai o caminho certo, pois se eles não quiserem ouvir pelo menos mais tarde quando quebrarem a cara, vão olhar para trás e vão saber assim, poxa, bem que meu pai avisou, bem que a minha mãe avisou, triste é aquela pessoa que nem isso conseguiu por causa da irresponsabilidade de pai e de mãe. Vejam que a palavra de Deus ao fazermos a gente meditar na Sagrada Família é para nos chamarmos a consciência de como nós estamos gerando os nossos filhos, como nós estamos administrando a nossa casa, como que nós podemos fazer melhor, pois se a família é um tesouro de Deus, o que é que eu estou fazendo com este tesouro? Muito comum, se não há um cuidado total desde início, o final é triste, é abandono, é asilo, é indiferença, é ingratidão, ora, filhos querem ter vida, honrem os seus pais, pais querem que seus filhos tenham vida, dê exemplo para os seus filhos, porque não adianta nada dizer também para eles fazerem tal coisa, fazer isso, fazer aquilo e você não fazer nada, você também tem que fazer, não adianta só dizer assim, ah, você tem que ir para a igreja, mas você também não vai, você tem que parar de beber, mas a tua casa vive cheia de cachaça, você tem que parar de fumar, mas você também fuma, descompensadamente, daí não adianta nada, como é que você vai ser exemplo, como é que você quer que a tua casa seja diferente, é preciso olhar para a família de Nazaré e perceber que a gente vai desleixando com o cuidado, aí vem a segunda leitura de hoje, dizendo, amados filhos, vocês são eleitos de Deus, não podem conduzir essa vida de qualquer jeito, não, não é nas trevas que o homem precisa andar, mas é na luz, essa criança que nasceu, veio para trazer a luz, então não joguemos a luz de Jesus lá na nossa família, pais, amem os seus filhos, filhos, amem, respeitem os seus pais, esposos, amai as vossas esposas, não sejam grosseiras com elas, às vezes o sonho da menininha, que desde pequenininho sonha em casar com o príncipe encantado e entra na igreja só o jegue, é coice, é raiva, é isso, é aquilo, e vice versa, não, sejam amáveis, se você quer uma casa, uma família de pais, seja amável, olha o que São Paulo diz, suportai uns aos outros, o suportar não é aguentar, na nossa língua portuguesa, suportar de dar suporte, assim como eu preciso de algo aqui embaixo da mesa para ela ficar certinha, pai e mãe, você é o suporte da tua casa, esposa, você é o suporte do teu marido, marido, você é o suporte da tua esposa, se você não está sendo suporte, teu marido vai cair, e pode acontecer o pior, de alguém se colocar como suporte no lugar, então seja suporte para o seu esposo, seja suporte para a sua esposa, que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza, diz São Paulo, habita em vós, para que as famílias possam ter a verdadeira paz, a paz que vem deste encontro com a luz que invade as nossas trevas, e como que a gente ainda precisa refazer o nosso jeito de família, nós temos o modelo, nós temos o paradigma que a família de Nazaré, foi Deus que quis assim, este é o sinal para a humanidade, mas nós sabemos que a família de Nazaré em cada lá muitas vezes está desfragmentada, mas esse não é o normal, esse não é o natural, mas ainda assim a gente não pode desistir, ainda assim a gente não pode desanimar, porque naquela condição que eu estou, eu posso dar o meu melhor, mesmo que falte um, que morra um, que vai embora um, que aconteça algo, mas eu posso ainda dar o meu melhor, eu não posso por causa dos problemas do tempo e das minhas próprias escolhas e as coisas erradas que possam acontecer na minha vida justificar em eu não ter uma santa família não eu posso ser santo do jeito que eu tiver eu posso ser santo a minha esposa pode ser santo meu esposo pode ser santo meu filho pode ser santo minha filha pode ser santo tudo isso vai depender de uma liberdade de crescer em estatura sabedoria e graça em alguns lados parece que só tem crescido em estatura a sabedoria está para o lado a graça está para o lado um monte de gente aí caminhando meio bobão nesse mundo seja pequeno ou seja mais idoso a gente às vezes a gente vê uns velhos meio bobão né é para crescer em sabedoria estatura e graça não não pode deixar a graça do lado não não pode deixar a sabedoria do lado não porque é a sabedoria que conduz a gente para a felicidade sem a sabedoria nós somos idiotas é ao contrário ou seja nós vamos escolhendo aquilo que não presta e que o advento nos alertava a gente vai escolhendo e abraçando aquilo que passa e aí é claro que a gente não vai ser feliz a sagrada família de nazaré aponta para Jesus por isso que Jesus fica no meio porque em cada lar cristão precisa ter Jesus Jesus precisa estar no centro se Jesus não estiver no centro as coisas ficam tudo errado e aí não tem paz não tem é guerra tem falta de respeito sem Jesus ali e a rede social então é melhor ficar no celular mesmo fica lá quietinho isolado não tem mais diálogo não tem mais comunhão não sentam mais a mesa junto porque cada um está com o seu celular já não olham mais um para o rosto do outro já não olham mais o outro às vezes a pessoa fez alguma coisa lá no cabelo uma mulher passou lá 23 horas no salão de beleza para ficar um pouquinho melhor chega em casa o marido nem olhou porque nem viu que estava lá na rede social aí já começa a raiva mas eu fiquei 23 horas lá no salão de beleza e nada aconteceu às vezes o filho está lá se jogando no chão fazendo tudo para que o pai e a mãe olhem para ele olhem para ela mas você está muito interessado na sua novela você está muito interessado nas suas coisinhas está muito interessado no seu trabalho porque tem pai e mãe que acham que cuidar do filho é só dar comida e dar roupa para vestir não é só isso não são animais não é só para dar comida e bebida tem que dar educação e nós estamos vivendo em muitas casas que os nossos filhos estão mal educados e aí você vai culpar o governo? você vai culpar a igreja? então vejam o poder que a família tem o inimigo tem tentado destruir porque isso é plano de Deus é projeto de Deus mas nós ainda temos tempo de dizer não ainda tem tempo, esposo de você tratar da sua esposa melhor de ser mais amável de ter mais paciência tem tempo ainda tem tempo, esposa de você fazer aquela comidinha gostosa colocar um temperinho melhorzinho sorrir mais tem gente que está com a cara já as máscaras estão impedindo o nosso sorriso e tem gente que aproveita para isso para nunca mais dar aquele sorriso não acolhe mais o outro pai e mãe que não acolhe o seu filho em casa os traficantes acolhem lá fora e aí a gente vai dizendo que a gente tem família olha nós precisamos voltar o nosso olhar para a Sagrada Família e ver o que é que eu preciso fazer melhor o que é que eu ainda posso fazer porque se grande é este presente de amor que Deus me deu que é ter uma família e o que é que eu estou então fazendo com ela para que a minha família também chegue a santidade se fique santo fique santa o que é que eu estou fazendo o que é que eu estou contribuindo para que realmente eu possa viver essa paz prometida do céu a minha família então que a gente coloque todas as famílias neste altar todas as famílias da nossa comunidade aquelas mais difíceis que talvez estão se acabando aquelas que estão se destruindo que não estão enxergando que estão tapados com as trevas que o menino Jesus possa ser luz nesta família nesta casa neste coração para que possa ser melhor e aí sim a gente pode dizer como é bom ter a minha família como é bom ter a minha família porque quando Jesus está ali presente o amor contagia a todos e faz com que os homens e as mulheres vivam melhores que a Sagrada Família interceda por todas as nossas famílias assim seja em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém fiquemos de pé e professemos a nossa fé do Espírito Santo